Resgate de alma. Trazer as suas partes de volta pra casa. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante. Uma linda terapia, uma grande vivência terapêutica chamada resgate de alma. Exatamente isso. É sobre essa energia que nós vamos conversar. Aliás, uma pergunta que fazem muito pra mim. O que é resgate de alma? Muitas pessoas, muitos alunos me perguntam o que é resgate de alma. Resgate de alma é uma grande medicina nativa americana. Ou seja, uma linda vivência terapêutica onde nós trabalhamos justamente o que o nome diz. Resgatando as almas, resgatando as energias, resgatando toda uma história de uma pessoa que por algum motivo, por alguma questão muito forte ou muito impactante, ela teve uma fuga de alma, uma perda de energia. Então o resgate de alma é uma grande vivência terapêutica onde nós vamos trabalhar dentro dessa vivência ao som do tambor, a condução que o facilitador faz pra você ter de volta as energias que você tenha perdido ao longo da sua vida. E eu tô falando só dessa vida, mas nós também podemos resgatar energias de vidas passadas. Ou seja, o resgate de alma é muito amplo. Dá pra se trabalhar várias questões pra trazer de volta a completude pra pessoa. É muito importante essa terapia, é muito importante essa vivência. Ou seja, quando os nativos fizeram esse desenvolvimento dessa grande medicina, dessa grande terapia, foi uma grande riqueza que foi deixada pra humanidade. E eu tenho certeza que ao longo dos anos, essa grande energia, essa grande terapia chamada resgate de alma vai ser muito, muito difundido e vai ser muito utilizado pra poder ajudar as pessoas a se reintegrarem consigo mesmo, com a sua força. Por quê? Porque em vários momentos da vida você pode ter tido fatos fortes, questões, acontecimentos, traumas que podem ter gerado perda de energia, perda de alma, fragmento de alma. Por isso a gente costuma dizer aquela frase tão clássica, trazer as suas partes de volta pra casa. E aí a pessoa às vezes tem consciência dessa perda e muitas vezes não tem consciência dessa perda. Você pode ter tido na infância um trauma que você nem se lembra. E aí essa energia se fragmentou, se separou de você, se separou da sua essência. E quando isso acontece, fica uma lacuna, fica um vazio interior. Então o trabalho do resgate de alma, a vivência de resgate de alma, é justamente isso. Trazer de volta essa energia através de procedimentos, de movimentos, através de uma vivência linda que é conduzida ao som do tambor, com a condução do facilitador. E aí você vai trazendo novamente a recomposição, a reconstrução desse ser. Vamos dizer assim, pra pessoa novamente estar dentro da sua força, da sua energia, da sua interesa. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, é realmente uma grande energia poderosa pra trazer de volta a sua força, a sua essência na maior da completude. Como e quando fazer um resgate de alma? Essa é uma pergunta muito clássica e eu digo pra você. Primeiramente, você pode fazer quando quiser e quantas vezes quiser. Por quê? Imagina você, quantas energias você deve ter perdido ao longo de uma vida, eu tô falando só dessa vida, né? E mais, além de energias que você possa ter perdido em vidas passadas. Então, dá pra se fazer o resgate de várias formas, em vários momentos diferentes. Não existe pré-requisito, não existe nenhuma contra-indicação. Ou seja, é uma vivência linda, uma vivência suave, onde você vai, cada vez que você participa, você vai resgatar, você vai fortalecer a sua essência, trazendo de volta essas energias que pertencem a você e que por algum motivo você tenha perdido ao longo da sua existência, tá? E como fazer? Bom, a vivência, ela tem duas formas clássicas de serem feitas no dia a dia. É uma vivência linda, né? Como eu digo, sempre uma vivência criada, desenvolvida pelos nativos americanos e essa vivência é muito utilizada nos Estados Unidos. Então, como você deve fazer essa vivência? Vamos lá. Você pode fazer essa vivência com um terapeuta, você sozinho com o terapeuta, ou seja, ele vai conduzir essa vivência e vai trazer as energias de volta pra você, ok? Essa é uma forma clássica. A outra forma, inclusive que é a forma que eu trabalho, você participar de um resgate de alma em grupo. Eu reúno algumas pessoas, um número limitado de pessoas, obviamente, e aí eu vou conduzindo a vivência, resgate de alma e vou trazendo as energias individualmente pra cada pessoa que está ali naquele grupo, naquela egrégora, naquele momento. Então, essas duas formas são as duas formas mais clássicas de se fazer o resgate de alma. Terapeuticamente, você e o terapeuta e de uma forma, assim, grupal, junto com um facilitador, que é a forma que eu trabalho. E veja bem, as duas formas têm um resultado muito eficaz, tá? Porque quando eu vou conduzir pra um grupo de pessoas, obviamente, eu vou estar cuidando de cada uma que está ali no ambiente comigo pra receber as suas energias de volta de uma forma muito honrada, muito, assim, profunda e de uma forma muito bonita, muito amorosa. Então, fica-se realmente um resultado maravilhoso de qualquer uma das duas formas. E como eu disse no início aqui dessa pergunta, você pode fazer quando quiser a vivência e quantas vezes quiser. Vitor, eu não me lembro de ter tido um trauma na minha vida. Ou então, Vitor, eu nunca tive um trauma na minha vida. Mesmo assim, eu posso fazer o resgate? Essa questão é muito importante. Muitas vezes acontecem essas duas colocações. Ou a pessoa não lembra de ter tido um trauma, ou a pessoa sabe que nunca teve um trauma, algo impactante na vida dela. E eu respondo pra você as duas questões. Independente de você lembrar, ou de você ter certeza que nunca teve um trauma na sua vida, o resgate de alma, ele vai muito além disso. O resgate de alma é uma terapia xamânica, linda, onde, de uma forma ou de outra, você participando, você estará sempre, sempre fortalecendo a tua essência. Você estará sempre fortalecendo o teu campo energético, a tua essência espiritual. Por quê? Porque o resgate de alma, ela vai sempre trabalhar em camadas profundas, ou camadas mais superficiais, de acordo com a questão de cada ser humano. Tem pessoas que, obviamente, teve muito mais experiências impactantes na vida, e essa, com certeza, precisa participar de um resgate de alma. E eu tenho certeza que muitas terapias que a pessoa, hoje, possa estar fazendo na vida dela, teriam um resultado muito mais eficaz se a pessoa estivesse fazendo, paralelamente a isso, um resgate de alma. Por quê? O resgate, ele vem numa outra linha de trazer essa energia, que está fragmentada da pessoa, de volta pra ela. Eu tenho certeza absoluta que você, que está fazendo algum tipo de terapia, você poderia colocar, vamos dizer assim, como um complemento nesse trabalho que você está fazendo de aprimoramento do teu ser, um resgate de alma. O resultado seria fantástico, porque o resgate de alma é, realmente, assim, uma grande forma de você reforçar, de você reconstituir, né, de você regenerar toda a sua energia, tá? E mesmo as pessoas que não se lembram, ou as pessoas que têm certeza que nunca tiveram um trauma, é como eu disse, faça uma experiência de se permitir sentir um resgate de alma. E você vai dizer pra mim, em algum momento, que essa foi uma das maiores e melhores experiências da sua vida. Porque nós fazemos uma viagem, né, dentro dessa grande dimensão das energias, e fazemos com que tudo comece a ficar de uma forma muito mais harmoniosa em sua vida. Vitor, você conduz essa vivência? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Sim, eu faço a condução dessa vivência. De uma forma em grupo, como eu disse, né, eu faço uma junção de pessoas, e aí, dentro desse grupo, eu vou conduzindo essa vivência, com o meu tambor, com todas as energias que a gente vai emanando, com as mentalizações, e eu vou fazendo com que cada pessoa faça o seu resgate de alma de forma individual. Mesmo estando em grupo, dá pra se trabalhar individualmente, e dar atenção pra cada uma das pessoas. Quando você sentir esse chamado, quando você quiser participar, esteja livre, esteja com o seu coração pronto pra você receber essa grande medicina xamânica. Esse trabalho pode ser online ou presencial? Essa pergunta é muito importante. O trabalho de resgate de alma, com certeza, é sempre presencial. Por quê? Porque é necessário a presença da pessoa, é necessário o cuidado de estar ali com a pessoa, de poder conduzir a vivência, de estar acompanhando o processo da pessoa, e com todas as energias no ambiente, com todos os movimentos e os elementos que são colocados ali, xamanicamente falando, isso tudo faz diferença. Então, essa é uma vivência que é necessário estar presente, estar ali naquele momento, junto comigo, junto com o meu coração, de coração a coração, fazendo esse trabalho lindo de resgate de alma. Quando você sentir esse chamado, o meu coração está aberto a receber você. Eu posso repetir essa vivência de resgate de alma de quanto em quanto tempo? Essa pergunta é excelente. Você pode repetir de quanto em quanto tempo quiser. Como eu disse, já falei anteriormente, não existe pré-requisito nem uma restrição. É uma vivência linda, uma vivência de restauração da tua essência, do teu ser, da tua energia. Então, sempre que você sentir um chamado, você pode fazer o resgate. O resgate, ele trabalha como se fosse assim. Imagina, cada vez que você participa de um resgate, você vai aprofundando, você vai trazendo outras e outras partes de volta para o teu ser. Imagina, por exemplo, uma cebola. A cebola tem as camadas dela. Então, cada vez que a gente vai fazer um resgate, a gente vai se aprofundando nessas camadas, vamos dizer assim, energeticamente e espiritualmente. Cada vez que você participa de um resgate, você possibilita a chance de você estar cada vez melhor, cada vez mais integrado, cada vez mais reconstituído, vamos dizer assim, espiritualmente e energeticamente. O resgate de alma, ele vem assim como uma grande medicina que eu vejo lá do passado curando o presente e com certeza estará curando o futuro. Porque é uma medicina linda, é uma medicina que entra realmente num campo energético da pessoa, nas questões da vida da pessoa, das experiências que ela pode ter tido nessa ou em outra vida, que foram experiências que fragmentaram ela. Então, você imagina, quantas experiências hoje, você poderia já me dizer aqui agora, que você já teve perda de energia. Discussões, problemas de relacionamentos, questões, por exemplo, traumáticas, como um acidente, pessoas que passaram por cirurgias profundas e teve aí, vamos dizer assim, uma recuperação muito delicada. Na infância, pessoas que tiveram traumas na infância, abusos na infância, então tudo isso gera formas de fuga da sua alma. E tudo isso, o resgate de alma vai trabalhar em você. Uma outra questão, você já deve ter ouvido falar, pessoas que já tiveram algum problema, algum trauma, algum processo assim, profundo. E aí a pessoa fala, poxa, aquela pessoa ali, depois daquele problema, ela nunca mais foi a mesma, ou seja, criou-se um vazio existencial. Outras pessoas, elas passam a ter um vício, por exemplo. Por quê? Porque está faltando uma energia dentro dela e aquela força, aquele vazio, busca uma compensação disso. Ok? Outras questões que acontecem, da pessoa, por exemplo, ter dificuldades de relacionamento, porque houve um trauma em relacionamentos que criou-se uma lacuna e aí a pessoa não consegue voltar a se reconstituir. Essas pessoas precisam de um resgate de alma. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que estão na sua interesa, quando você vê um artista, por exemplo, fala, nossa, como aquele artista faz com alma, né? Ou seja, ela está na completude dela, né? Isso é um exemplo de quando a pessoa está na sua, vamos dizer assim, na sua beleza, na totalidade da sua essência. Então, eu estou dando esses exemplos para você, para você se sentir e se colocar nesse processo. Está tudo bem? Está tudo fluindo? Ou tem alguma coisa que está faltando na tua vida? Um vazio? Uma sensação de que realmente falta algo para você? Em algum momento, você pode ter perdido energias. Então, é importante a pessoa se ver nesse processo e se colocar para participar de um trabalho como esse, chamado resgate de alma, trazendo as suas partes de volta para casa. Você gostou dessa explicação? Você gostou desse esclarecimento? Então, quero pedir para você, curta aqui o nosso vídeo, deixe os seus comentários, de tudo que eu falei, se tem ressonância com a sua vida, se tem ressonância com as suas experiências, as suas questões. Por isso, eu peço para você, caso você queira participar de uma vivência de resgate de alma, consulte a nossa agenda no site vozdoselementos.com.br e venha se permitir sentir essa energia dessa grande medicina nativo-americana resgate de alma. Um grande abraço de luz, um grande arroa.